Bom dia a todos, atentamente estou aqui na região vendo todas as situações provocadas pela chuva e nós sabemos que foi muita chuva e está previsto ainda chover muito mais todas as estradas praticamente estão intrafegáveis, como vocês podem ver aqui estou aqui no Lagoa do Tanque, como também lá em Poções de Baixo, como também aqui na Lagoa da Franca está tudo intrafegável na verdade, as estradas estão em péssimas condições mas a gente pede aí, eu como representante da região peço aí a compreensão de todos que assim que as chuvas deram uma trégua já comuniquei à prefeitura, já estive com o prefeito Luciano já estive com o secretário já, o Erikson, secretário de obras para a gente estar atento a toda essa demanda que a gente vai ter que resolver e ao mesmo tempo peço aí a toda essa galera que está indo para as aguadas para tomar cuidado porque com água não se brinca, a gente já teve vários casos aí de mortos por afogamento e a gente vê que a galera está aí nas aguadas aí até brincando e com a natureza não se brinca, a gente tem que se precaver porque a vida é única e a gente tem que tomar muito cuidado então estou aqui atentamente a todos os problemas da região para tentar assim que possível a gente está buscando soluções, valeu!